Nós sabemos, por exemplo, que numa relação sexual anal, então a mulher não sente nenhum prazer, nem homem nenhum, sente prazer nenhum no ato sexual anal. Anos não foi feito para dar prazer. Então ali é para a saída de excrementos, né, daquilo que sobra, daquilo que é sujo. É para sair. E em Romanos capítulo 1, diz que os homens receberam em si mesmos a recompensa pelo seu erro e adoraram outros deuses. Deus abandonou então homem com homem, mulher com mulher, receberam a recompensa. E a recompensa está aí. São as DSTs, né, são as doenças sexualmente transmissíveis e a principal, a AIDS. Então é resultado disso. Então é a depravação sexual. Isso é pecado. Na parte 2 nós temos o propósito do sexo, segundo as escrituras. Tópico 1. Multiplicação da espécie humana. Tópico 2. Satisfação e prazer conjugal. Tópico 3. O correto uso do corpo. Tópico 1, então, multiplicação da espécie humana. A finalidade primordial do arte sexual refere-se à apropriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes, frutificar e multiplicar e os encher a terra. Gênesis 1, 28. Tal como o Criador ordenara a apropriação dos animais. Gênesis 1, 22. Também ordenou a reprodução do gênero humano. Neste ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, segurando-lhe a dádio da fertilidade. Depois da queda do Noé, em Gênesis 3, 11 e 23, e a consequente corrupção geral, Gênesis 6, 12 e 13, o Altíssimo enviou o dilúvio como juízo para eliminar o gênero humano. Gênesis 6, 17. Exceto Noé e sua família, por isso em Gênesis 7, 1. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhes, frutificar e multiplicar e os encher a terra. Gênesis 9, 1. A terra que outrora foram despovoadas, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Gênesis 3, 15, confere por Romano 6, 20. A finalidade primordial, primeira do sexo, entre homem e mulher casados, é procriação, é ter filhos. É uma ordem de Deus, é o desejo de Deus. Se você quer casar e não quer ter filhos, então não se case. Veja bem, isso é sério, muito sério. Os filhos são bênçãos de Deus, é o galácter, é o prêmio de Deus para o casamento. Se você não quer filhos, não se case. Se você não quer filhos, não faça sexo. Isso é importantíssimo. Pense nisso você que quer se casar, ou você que já é casado. Se você não quer filhos, não se case. Se você é casado e não quer filhos, você está em pecado, em desobediência a Deus. Deus já destruiu toda uma geração de seres humanos sobre a terra, por causa do pecado, por causa da desobediência. Então cuidado para que você não esteja caminhando para o lado errado, ao contrário da palavra de Deus, ao desejo de Deus. Isso é muito sério. Muita gente vai ficar surpreso no arrebatamento. Muita gente vai ficar pensando que estava tudo bem. Então veja que Deus não aconselhou nem pediu Adão e Évora para fazer filhos. Ele deu uma ordem. Crescei é ordem, imperativo. Multiplicai-vos é ordem, imperativo. Frutificar é ordem, imperativo. Encher a terra é imperativo. É uma ordem, não é pedido nem conselho. Topo 2. Satisfação e prazer conjugal. Por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito da relação sexual. O Conselho de Trent, em 1545 a 1563, disciplinou a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o sexo aos domingos, nos dias santos e no jejum paresmal. Não obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e o seu esposo. Seja bendito o teu mananciar e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18 e 19. E ainda, goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes 9, 9. Assim, na união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, O homem e sua mulher devem buscar satisfação sexual. Como está em 1 Coríntios 7, 5. Então vimos, primeira coisa da união do homem com a mulher no ato sexual é buscar o quê? Procriação, filhos. Segunda coisa, então prazer sexual. Então a pessoa diz, eu sou crente, sou cristão, amo a minha esposa. Mas ele não espera a esposa ter prazer sexual. Ele não faz nada pra que ela tenha prazer sexual. Só pensa em si próprio. E a união sexual, ela não pode haver egoísmo. É uma relação altruísta. Ou seja, o homem deve buscar o prazer da sua esposa. A esposa deve buscar o prazer do seu esposo. Só pode ficar satisfeito se os dois alcançarem o prazer sexual. Então devem conversar um com o outro. Deve haver carícias, beijos, abraços, palavras, que vão estimular a outra pessoa a alcançar também o prazer sexual. Então o homem precisa aprender isso. Então Deus uniu duas pessoas completamente diferentes. Então a mulher, ela precisa de um estímulo maior. Até se diz que a mulher começa a fazer sexo de manhã cedo. Quando o marido sai, ele dá um beijo, um abraço, né? Falar, te amo, ligar pra ela durante o dia. Tudo isso pra ela já é o início do sexo. Então ela vai estar preparada pra de noite haver esse ato sexual. Já o homem não. O homem olhou pra mulher e já tá pronto. E quer fazer rapidinho e pronto. A mulher é completamente diferente. Então deve haver entendimento no homem pra que ele possa fazer de tudo, pra que a sua esposa alcance o prazer sexual. De preferência, juntos, na mesma hora, no mesmo instante, que um estiver sentindo prazer, o outro também deve sentir. Você busque e vai conseguir. Então eu não estou falando de coisa que me falaram, que eu li no livro. Não, é prática. Então você vai conseguir se você se esforçar. Então procure sempre a satisfação sexual da sua esposa. E a esposa, procure a satisfação sexual do seu esposo. É assim que deve ser feito o ato sexual. Então, antigamente, as igrejas, principalmente tradicionais e tal, aquelas igrejas que começaram lá, elas tinham esse negócio de falar que o ato sexual era só pra procriação. Que não deveria nem haver prazer. Nós temos, por exemplo, no islamismo aí, dentro dos humanos, que mandam até castrar as mulheres, retirar o creitório, pra que elas não sintam prazer sexual. Acho que isso é um pecado. Tem religiões malucas por aí. Muitas desse jeito. Mas Deus criou os dois para sentirem prazer sexual. Não é pecado ter prazer sexual. Não é errado ter prazer sexual. Então o casal em cristão deve ser altruísta nessa relação sexual. O homem buscando o prazer da sua esposa. A esposa buscando o prazer do seu esposo. Então a mulher aprende uma coisa. O homem não pode ser muito estimulado nessa hora. Quem tem que ser estimulado é a mulher. Porque o homem, naturalmente, ele olhou pra mulher e já está estimulado. Então você, cuidado, se você estimular demais, vai perder a bênção. Então, cuidado com isso. Topo 3 O correto uso do corpo No ato sexual ocorre a fusão de corpos. Assim, não só mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6 O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. Como os nossos corpos são membros de Cristo, 1 Coríntios 6, 15 E tempo do Espírito Santo 1 Coríntios 3, 16 As escrituras proíbe o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas 1 Coríntios 6, 16 São condenadas, dentre outras, as relações incestuosas Levíticos 18, 6 a 18 O coito com animal Levíticos 18, 23 O adultério Eves dos 20, 14 E a homossexualidade Romanos 1, 26 a 27 O corpo não pode servir a promiscuidade 1 Coríntios 6, 13 Mas deve glorificar Deus O nosso Pai 1 Coríntios 6, 20 Então no ato sexual existe o que? O achutamento de dois corpos Um homem e uma mulher Casados Debaixo da bênção de Deus Os dois se tornam um só Veja bem Você quer entender isso? Pegue duas folhas de papel Cole uma na outra Então você espera secar E depois tenta separar Você vai ver que não consegue Se você separar Vai rasgar Então existe ali uma união Perfeita ali Entre homem e a mulher Se torna um só Neste momento E essa união sexual Sempre vai trazer Prazer, satisfação Relaxamento Vai trazer aí Maior comunhão Entre um e outro Vai haver aí Paz Alegria Felicidade Eu costumo dizer assim Tem um santo remédio Para a mulher Que está brava Gritando É o sexo Os filhos Percebem na mesma hora Quando existe Um ato sexual Prazeroso A mulher Acorda feliz Cantando Alegre E o homem também Houve um relaxamento Não está mais Com aquela tensão Com aquele estresse Do trabalho Então é preciso Pense nisso Deus criou pra nós Pro nosso prazer Pro nosso alegria A felicidade O ato sexual Prazer sexual Então relaxe Seja feliz Pratique mais Você é casado Você é homem Você é mulher Pratique mais Faça com amor Com carinho Faça buscando Prazer um do outro Sempre Debaixo da benção De Deus Então dentro Do correto uso Do corpo Saiba então Que o sexo Entre homem e mulher Sempre casados E o sexo Deve ser natural Então são os autos Membro sexual Feminino Membro sexual Masculino A união desses dois É que é o sexo Natural Fora disso É desnatural Então é pecado Então é o homem Com animal É pecado O homem com homem É pecado Mulher com mulher É pecado Sexo anal Pecado Sexual É pecado Não se encontra prazer A não ser no ato sexual Usando o órgão sexual masculino O órgão sexual feminino Esse prazer É que é natural Então Se você alcançar O prazer sexual De outra maneira Já não é natural Então por isso Que a masturbação É pecado Você está pensando Em outra pessoa E está substituindo Uma pessoa Por sua mão Ou por qualquer objeto Parte 3 O casamento Como limite ético Para o sexo O casamento É o legítimo limite ético Dos impulsos sexuais Que podem ser satisfeitos Sem que se incorrem Em atos pecaminosos Então o casamento Vai ser o que? O limite Para o sexo Fora do casamento Todo o sexo praticado Fora do casamento É pecador Está sendo contrário A vontade de Deus É uma desobediência a Deus É uma abominação Diante de Deus Tópico 1 Prevenção Contra a fornicação Tópico 2 O casamento E o leito Sem mácula Tópico 2 Tópico 2